O vídeo de hoje é para recomendar mais uma leitura favorita de 2018. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Hoje eu tô aqui para indicar um livro que eu gostei muito, uma das minhas últimas leituras de 2018. Mas antes, um recado rápido, tá rolando sorteio de 14 mil inscritos aqui do canal. O prêmio é R$50,00 em livros ou itens de papelaria para uns inscritos. Se tu se interessou pelo sorteio ou tá chegando por aqui agora, confere o Leitura Tudo Dia Semana 100 ou o link que eu vou deixar no box de informações. Agora sim, vamos conversar sobre Sal, da Letícia Wercolst. Em Sal, a gente conhece a família Godoy, principalmente o presente, mas também um pouquinho do passado e da linhagem dessa família. Mas uma coisa é que o leitor sabe de cara, é que essa é uma família tradicional de cuidadores de farol. E a primeira entrada do livro, a primeira frase, o primeiro parágrafo do livro, já conta para o leitor que nenhum dos filhos do Ivan e da Cecília, nenhum dos seis filhos dele, ficou ali para continuar esse legado da família e cuidar do farol. A gente sabe disso porque a Cecília, já idosa, está escrevendo uma carta para a Capitania dos Portos, estou enrolada hoje, para pedir então um novo faroleiro para o lugar, porque desde que seu marido e o Ivan faleceu, o farol ficou praticamente louco e ninguém dos seus filhos quis continuar por ali. Esse é o ponto de partida de Sal e o primeiro aspecto positivo dessa leitura que eu quero comentar com vocês é o estilo de narrativa, que é um pouquinho complicado de explicar, mas basicamente ele tem narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa, ele tem uma história dentro da história, ou seja, tem uma personagem dessa família que escreve um livro e esse livro é muito essencial para o desenrolar da trama, principalmente para o grande ponto de virada da história. Então é muito interessante como a Letícia vai construindo esse tipo de narrativa que intercala um pouco da voz dos personagens e um pouco da visão de alguns deles sobre os outros membros da família. Esse é um dos pontos que eu mais gostei do livro e só por esse estilo de narrativa eu acho que Sal já deve entrar aí na sua lista de leitura. Outro ponto que eu gostei muito e eu até pela narrativa fragmentada eu achei que talvez não fosse achar tão interessante é a diversidade de personagens do livro, principalmente porque a família do Ivan e da Cecília é grande, né, com seis filhos, cada um desses filhos e até o próprio Ivan e a Cecília e um pouquinho do que a gente conhece dos seus antepassados, cada uma dessas pessoas tem características muito diferentes. Então, por exemplo, quando todos são crianças, não parece que essas características diferentes são tão acentuadas assim, mas à medida que os filhos do Ivan e da Cecília vão crescendo, vão se tornando adolescentes e vão realmente entendendo a sua personalidade, incorporando aspectos, né, da infância, mas já mais amadurecidos no seu comportamento, é que a gente percebe como uma família, apesar de ter o mesmo pai, a mesma mãe e alguma mesma influência sobre os filhos, diverge, né, pra caminhos muito opostos, o que me fez pensar também em maternidade. Um dos meus pontos favoritos dessa história é o farol e o lugar onde tudo se passa, ou seja, a casa em que essa família de navegadores espanhóis há centenas de anos atrás resolveu se estabelecer na América do Sul, o livro se passa no Uruguai, então o cenário é muito familiar, eu não sei se pra quem mora em outras regiões do Brasil o que a Letícia escreve aqui vai soar tão familiar, mas pra mim que moro no Rio Grande do Sul e numa cidade que recebe muitas pessoas da fronteira, muita coisa que me soou familiar. Então, esse farol e essa casa, nesse local onde a família Godoy mora, eles são praticamente um personagem da história, porque é ali que tudo acontece. E até no início do livro, né, na primeira frase, quando a Cecília diz que o farol ficou louco, ela justamente já quer dar essa impressão pro leitor que o farol, em si, ele é um personagem, é como se ele tivesse uma personalidade, e quando o seu cuidador, né, que tá com ele há décadas, morre, o farol meio que também perde o seu rumo. Então, essa parte é muito relevante, principalmente também quando há a quebra ali da família, quando os filhos do Ivan e da Cecília começam a tomar rumos diferentes. O Inesperado, ele tem uma relevância muito grande pro desenrolado da história, e o que ficou pra mim desse aspecto é que, por mais que a gente planeje e tenha passos e ideias e metas a seguir, muitas vezes acontecem coisas que vão influenciar diretamente nesses planos e vão fazer com que eles não se concretizem. Então, a vida, além de ser aquilo que a gente pode fazer, e o melhor que a gente pode fazer, ela também conta com situações que estão fora do nosso alcance, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Pra finalizar esse vídeo, porque eu acho que eu já falei um pouquinho nos tópicos anteriores, eu não tô conseguindo ver lá atrás quantos minutos já tá, mas um dos pontos mais interessantes desse livro é o desfecho da história. O desfecho desse livro não é um desfecho nem feliz nem triste, mas é um desfecho que faz refletir justamente sobre o ponto que eu comentei anteriormente, que às vezes não tem como controlar a sequência de acontecimentos da vida, então a gente tem que ir se adaptando, né, ao que as coisas vão acontecendo. O meu único porém com a história foi que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de alguns outros personagens, principalmente alguns desses filhos da Cecília, que a gente vê mais pela perspectiva dos irmãos, então eu gostaria de ter visto um pouquinho mais da participação deles, talvez pela visão deles também dentro da história, mas no geral só foi uma leitura que eu gostei demais e recomendo pra todo mundo que gosta de drama familiar, histórias que têm características que eu vou dizer aqui muito familiares à nossa cultura brasileira ou nossa cultura da América Latina, e também pra quem gosta de autores nacionais e narrativas diferentes, eu acho que Sal é uma excelente opção. É isso então, comenta aqui embaixo se tu já leu Sal ou se tu já leu algo da autora e como é que foi a tua experiência. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.